Quando eu sei que eu posso aprender qualquer coisa que eu quero, isso já é uma programação mental positiva. E acredite, você consegue. Que história que você conta da tua história? Nós somos os nossos significados. Isso é muito importante. Quem nós somos? Eu sou o José Roberto Marques, eu sou um cientista do comportamento humano, eu sou apaixonado por pessoas. Eu nasci para ser médico, tinha medo de sangue, não fui médico. O meu cérebro foi matemática a vida toda, queria muito ser engenheiro, mas isso era um saco. E aí, então, eu sou um administrador de empresas. E como a gestão de empresas é maravilhoso, eu quis fazer filosofia. E aí a filosofia, que estuda a alma, o comportamento humano também é maravilhoso. E da minha história da igreja, que é uma história com muita afinidade com a igreja, eu fiz teologia. E o que eu mais sei é psicologia. E o que eu mais vivo é comportamento humano. Então, você fica pensando que cérebro é esse? É um cérebro integral. Você pode aprender qualquer coisa que você quiser aprender. Você acredita nisso? Então, quando eu sei que eu posso aprender qualquer coisa que eu quero, isso já é uma programação mental positiva. E acredite, você consegue. Como seria maravilhoso, o meu tempo seria encurtado, se eu tivesse aprendido tantas coisas que eu estudei depois, nesses últimos 23 anos. E eu me tornei essa pessoa dedicada. Em 2007, eu já atendia 100 pessoas por ano. E eu tive a ideia do IBC. E é muito engraçado a ideia que eu tive do IBC, que foi aqui em Goiânia, porque eu morava aqui. Aliás, eu moro aqui, mas eu também moro em São Paulo, porque eu sou dual. E eu acho que eu sou a única pessoa que vocês conhecem que mora em três casas em duas cidades. E em Goiânia eu moro em duas casas. Porque quando eu encho o saco, eu vou para outra casa. É sério. E as duas casas são montadas com tudo que você pode imaginar. E para quem não sabe, esse é o salão de festa da minha casa, que é para lá. Não para cá, de onde vocês entraram, porque onde vocês entraram é o meu escritório. E adoro. E essa humilde residência tem 4.250 metros construídos. E 11.000 metros de terreno, que é o quarteirão inteiro, para quem não notou. E eu tenho quatro ruas, quatro entradas. E esse salão de festa, aqui eu construí para fazer duas festas por ano. A pandemia fez eu mudar de ideia. E aí eu faço alguns treinamentos aqui. Mas isso aqui não era para fazer nada disso. E Deus é maravilhoso, vai te honrando e servindo. Na pandemia a gente não podia fazer nada. E como aqui é casa, aí eu pude começar a fazer alguns treinamentos, com as distâncias. E olha, eu construí isso aqui para usar duas vezes por ano. e em 2021 a gente usou tantas vezes, tantas vezes que eu não sei nem quantas. Isso aqui salvou um pouco a lavoura, entendeu? Então, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E isso é incrível. Qual a história que você conta da sua história? Põe uma coisa na sua cabeça forte, sobre mentalidade milionária. Você é suas crenças. Então, o que eu preciso mudar? O que eu preciso contar de forma diferente? Eu preciso contar de forma diferente. 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 Obrigado.